O que é o Crespo? A princípio, quero parabenizar o Crespo por trazer essa proposta de fazer a gente pensar, de fato, uma articulação entre a teoria e a prática. Trouxeram o contexto, de fato, profissionais de base trazendo um pouco mais sobre a realidade dentro da atuação ali no espaço socio-ocupacional. Eu acho que, de fato, isso faz com que a gente possa repensar quando a gente tem falas que dizem que a nossa teoria está muito distante da nossa prática. E eu acho que a gente dá um grande passo propondo eventos como esse. De fato, eu quero trazer algumas reflexões aqui. Acho que foi de grande valia as falas hoje feitas pela manhã. Contribuirão muito para algumas reflexões que nos deixam bem cheias de questionamentos. Continuamos com alguns questionamentos, mas eu acho que proporcionou algumas reflexões. Então, assim, eu estou com algumas inquietudes, de fato. De que forma, diante de tudo o que foi trazido aqui, diante de todas as dificuldades relacionadas nos espaços socio-ocupacionais, de que forma a gente tem que se organizar efetivamente para que a gente possa lutar enquanto trabalhadores e romper com essa conjuntura que a gente vem vivenciando. Eu sei que já foram trazidas aqui algumas questões de mobilização com os movimentos sociais, mas eu me pergunto ainda porque, por meio de algumas manifestações, paralisações, assembleias, a gente não vê esse número aqui de profissionais. Então, eu quero poder compreender de que forma a gente vai mobilizar esses profissionais que estão aqui hoje e trazer para o próximo, porque a gente fala muito de uma luta de classes, da classe trabalhadora, só que eu, enquanto profissional de base, posso estar começando a minha luta agora. De fato, tem poucos anos, são apenas sete anos de trajetória, só que eu não sei se estou correta ou não, mas não estou sentindo uma mobilização muito forte. A gente fala com relação a essa questão de necessidade, de chamar, de mostrar a necessidade de mobilização para o nosso usuário. E nós, enquanto categoria, enquanto classe trabalhadora, como é que está acontecendo isso, gente? Ou eu estou sendo muito inocente, não estou conseguindo enxergar, ainda não aprendi isso. Eu queria saber como é que a gente pode fazer isso daqui para frente. De fato, é um momento muito difícil. Eu penso que a gente precisa mesmo se articular, repensar nesses enfrentamentos. E eu acho que a assistente social Edivane foi muito feliz. E, quando ela traz, pelo menos eu vou ao encontro do que ela trouxe, com essa questão da radicalização, mas como é que a gente vai fazer isso se a gente ainda não está articulado o suficiente para que a gente possa vislumbrar, então, de fato, a mudança ou o rompimento dessa situação que a gente vive hoje? Boa tarde. Não queria fazer essa pergunta, mas ela está muito próxima a uma questão que a gente, de alguma forma, se omitiu. De alguma forma, a gente deixou chegar a um ponto em que, no Conselho Estadual de Assistência Social, estão discutindo a atribuição privativa do assistente social. Não queria colocar essa questão, mas ela está próxima e vai entrar em uma resolução do Conselho, em que outros profissionais, mais o psicólogo, vai fazer a concessão de benefícios eventuais. Então, a pergunta é, é uma reflexão, na verdade, o que nós fizemos? Como é que a gente deixou chegar a esse ponto? E o que é possível realizar nesse momento? Enquanto categoria, inclusive a professora Rúbia colocou, citou o Vasconcelos, que disse que a gente está desviando a discussão da assistência social, falando de uma disputa corporativa, mas não dá para a gente se omitir também. E se isso entrar como uma resolução do Conselho Estadual? Os municípios vão seguir? O que o CRES sugere? Mery, eu vou deixar o Samuel, depois ele vai ter uma fala. Não é, Samuel? Mas só para adiantar, sim, tem um GT, teve um GT, na verdade, onde o CRES compunha na pessoa do Samuel, e eu, enquanto trabalhadora do CRES, onde a gente debateu longamente, e depois, com certeza, o Samuel vai ter a oportunidade de apresentar todos os debates e mediações e reflexões que estão sendo feitas no contexto do Conselho Estadual e também junto ao Conselho Federal de Serviço Social. E também o Conselho Federal de Psicologia. A gente vem debatendo. E aí, depois, o Samuel vai ter a oportunidade, no fechamento, de trazer esses elementos. Edivane? Então, eu queria colocar algumas questões que me inquietam bastante em relação à política de assistência social e que eu acho que a gente pode tentar construir algumas discussões. Eu falei, inclusive, durante a minha fala, que considero que as políticas sociais, e isso é inerente à sua própria existência, essa contradição capital, trabalho, e a impossibilidade de superação dessa ordem por meio das políticas sociais. Mas entendendo que essas políticas são espaços para a construção política e deveriam ser ocupadas para tal. E eu não sei. Infelizmente, a gente não consegue ter a interlocução que gostaria com os CRAS, com a política de assistência social. Raro algumas situações que a gente tem conseguido conversar para além dos atendimentos pontuais, e resolução de demandas pontuais. E que eu comentei também da necessidade do que eu acredito ser essencial, urgente, que essa interlocução aconteça. Mas me parece que o espaço dos CRAS, do CRAS, ele é subutilizado para a organização política. E aí eu gostaria que, se possível, vocês trouxessem alguns elementos em relação a isso, que ele acaba... E não é difícil isso, a gente sabe a quantidade de demandas, a dificuldade dos profissionais, a falta de recursos, mas, numa conjuntura como a que a gente vive hoje, que, na verdade, os recursos, os poucos que existiam já não existem, talvez seja essa a possibilidade que a gente tenha para que isso surja de uma maneira mais potencializada. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso. Eu fiquei pensando muito se eu deveria falar ou não, e vai ser, acho que, um desabafo mesmo coletivo. Primeiro, eu sou a Ellen, eu sou residente de Saúde da Família, e, antes de fazer a minha fala, de colocar algumas coisas que eu fiquei pensando, eu acho que não tem como a gente não estar consternado essa semana. E, hoje, encontrando alguns colegas, eu percebi o quanto o cansaço está colocado para a gente. E eu acho que, enquanto, pela minha idade, fiquei pensando nesses aspectos históricos, ontem ainda estava pensando sobre isso. Quem foi a primeira pessoa que eu conheci que ouvi falar que era possível um outro mundo? Quando ouvi falar que existia revolução, possibilidade de mudança foi de Fidel Castro. Então, eu queria muito, não sei, acho que tem muitas divergências, muitas críticas, muitos paradoxos, mas acho que a gente não pode deixar de falar na figura de um homem que colocou para a gente uma esperança. E, se hoje eu levanto com ainda esperança e força por lembrar que existiram processos históricos, e que existem, que, por mais contraditórios que sejam, mostram que é possível essa construção. Então, acho que a gente deve muito do que a gente avança, do que a gente tem, inclusive, no serviço social, essa outra perspectiva. E eu acho que o Fidel Castro, de alguma forma, simboliza isso. Então, acho que a gente não pode deixar de... E aí, associado a isso, o fato, a tragédia que aconteceu com os jogadores... E aí, quando eu fiquei olhando as imagens ontem na TV dos jogadores, ainda comentava com o Samuel, a maioria deles é negro. E aí, quanto aos sonhos, quando a gente olha para o futebol, que tem também várias outras contradições, a gente vê que, muitas vezes, ele é o único espaço que determinadas pessoas, que pessoas negras, muitas vezes, conseguem ver no esporte uma possibilidade. E aí a contradição aparece quando a gente vê que, muitas vezes, é no futebol o único espaço que os trabalhadores veem em alegria. E, quando eu vi um senhor chorando no noticiário, eu me emocionei, porque a nossa população tem tão pouco, e aí, no noticiário, passava a votação da PEC, e os nossos camaradas lá levando bomba de gás, levando o pau da polícia. E aí eu pensava, a única alegria do trabalhador que eu acabei de ver, que, muitas vezes, é o futebol, foi ali pela tragédia, e a gente, entendendo essa conjuntura, sabendo que os nossos camaradas estão lá levando o pau, e que, enfim, está destrutivo demais, e está difícil de acordar, e eu acho que é difícil para os colegas, para os professores, enfim, virem aqui colocar a fala de esperança nessa conjuntura, e a gente pensar em como acordar. E aí eu fiquei pensando sobre a experiência que eu tive nos últimos três anos. Primeiro, a entrada no mestrado, e estudar um pouco o tema da universidade, e com essa sede de pensar os movimentos da universidade como fundamentais. E aí o momento vai cansando, a gente vendo como a gente está perto, qual bolha a gente vive, como a gente se aproxima, de fato, da prática. E essa vontade de ir para a prática, para entender um pouco melhor tudo isso, e como conectar essas coisas. E aí, quando eu começo a trabalhar, fazendo a residência, que é um espaço de trabalho, de alguma forma de formação e de trabalho, mas bastante precarizado, eu me dou conta do quanto, na prática, a gente também se distancia dos referenciais, e do quanto é difícil nos debates, e ontem estava... Ontem não, antes de ontem, em uma reunião da rede sócio-assistencial, e a gente preocupada, e o pessoal comentando sobre as dificuldades do cotidiano, e a PEC ali sendo aprovada, e a gente, de novo, cai no imediatismo, que não é porque as pessoas fazem por voluntarismo, que querem ou, enfim, escolhem fazer, mas são as necessidades que estão colocadas. E eu quero dizer que hoje, com as falas, eu me senti muito provocada, porque eu acredito muito numa perspectiva de mudança, e é o que me move e me faz levantar todos os dias. E no espaço de trabalho tem sido difícil me pensar enquanto profissional e pensar em como pensar essas organizações, que acho que a Edivane e a Cícia tanto provocaram, e todos os colegas, como fazer isso com as pessoas que a gente atende, que estão extremamente fragilizadas, que não têm o mínimo para a sobrevivência. E aí eu me frustro todos os dias quando eu penso que eu dificilmente consigo ir para além disso. Então, eu acho que ouvir as colegas deu um pouco de esperança e me fez, até agora, até esse momento de compartilhar com vocês, pensar que é isso mesmo. Enfim, a gente está num processo de aprendizado, quando a gente se insere, a gente tem que descobrir muita coisa para conseguir dar conta de responder às demandas, mas que isso só faz sentido de verdade, a gente acreditar que é possível, no nosso espaço de trabalho, contribuir, pensar com os sujeitos que a gente atende como sujeitos, que têm história, que têm, sim, capacidade, que é a classe trabalhadora que a gente está ali, a gente está aqui para defender, quando a gente toma esses aspectos como projeto de vida. Eu acho que é muito difícil mesmo a gente pensar na transformação, apesar do cansaço cotidiano que é o nosso trabalho, apesar dos desafios que são colocados, as precárias condições, baixos salários, todos os desmontes que a gente tem vivenciado, é muito difícil de a gente pensar isso se a gente não internalizar isso como algo que a gente quer para a vida. não só como profissional, como assistente social, mas é a gente querer que a igualdade se materialize, porque a gente tem empatia, porque a gente entende que é irracional o que está acontecendo, não há racionalidade para isso, não há racionalidade num mundo tão desigual. Então, era isso. Eu queria compartilhar a minha angústia e um pouco do que eu vejo, do que a colega, que eu não lembro o nome, que foi a primeira que falou... A Flávia colocou que como a gente faz isso, como? Eu acho que a resposta a gente tem que construir coletivamente, como bem colocou a Cissa. Mas eu acho que a gente só dá conta disso se a gente, de fato, internalizar isso como um projeto e pensar isso como um projeto coletivo e não achar que a gente está sozinho. Eu queria encerrar... Posso ainda? Lendo um poema? Desculpa se eu me... Fala meio de desabafo mesmo. Mas eu queria ler o poema do Brett, que eu acho que diz muito da nossa força. É para fortalecer mesmo. E para que a gente pense sobre essa irracionalidade de uma maneira poética. Considerando nossa fraqueza, os senhores forjaram suas leis para nos escravizarem. As leis não mais serão respeitadas, considerando que não queremos mais ser escravos. Considerando que os senhores nos ameaçam com fuzis e com canhões, nós decidimos. De agora em diante, temeremos mais a miséria do que a morte. Considerando que ficaremos famintos se suportarmos que continuem nos roubando, queremos deixar bem claro que são apenas vidraças que nos separam deste bom pão que nos falta. Considerando que os senhores nos ameaçam com fuzis e com canhões, nós decidimos. De agora em diante, temeremos mais a miséria do que a morte. Considerando que para os senhores não é possível nos pagarem os salários justos, tomaremos nós mesmos as fábricas. Considerando que sem os senhores, tudo será melhor para nós. Considerando que os senhores nos ameaçam com fuzis e com canhões, nós decidimos. De agora em diante, temeremos mais a miséria do que a morte. Brett. Mais alguém? Ou passamos para a mesa? Posso começar, então? Eu vou tentar... Porque me parece que algumas têm... A questão da Flávia, da Edivane e da Ellen, eu vou tentar responder junto, porque elas têm bastante a ver. que é como nós podemos nos organizar efetivamente para lutar como trabalhadores e qual, talvez, a potencialidade dos CRAS nessa direção. A Ed terminou a sala falando que nós temos que radicalizar a luta. E radicalizar também significa, para mim, nós nos atentamos na questão da formação de base. Formação nos bairros. E os CRAS estão nos bairros, os CRAS estão nos territórios. E acho que tem... Os espaços do CRAS, então, eles têm muita potencialidade nesse sentido, justamente porque nós não temos mais benefício, não temos mais cesta básica. Não tem... Vai falar não para as pessoas? Nós vamos falar não, mas vai tentar organizar esse povo. Nós temos o espaço dos grupos. Os grupos, eles podem trazer essa dimensão de coletivização das demandas que, às vezes, nós temos dificuldade de perceber quando estamos nos atendimentos individuais. Então, os espaços do CRAS, por mais difícil que seja de enfrentar, manter os grupos, fazer grupo, acho que foi talvez por isso que eu tentei focar a minha fala na Organização dos Trabalhadores, porque eu acho que, desde que nós teremos essa compreensão, pode nos tranquilizar, inclusive para perceber as dificuldades que é fazer isso com as pessoas que nós atendemos, que estão com fome, que vão chegar com fome, vão chegar... Mas eu acho que a utilização desses espaços, desses grupos, numa direção política organizativa, tem que estar no nosso horizonte, principalmente na atuação dos CRAS. E agora, nesse contexto, eu acho que é o que é possível, inclusive, para manter a nossa atuação nesse espaço. E para manter a nossa saúde mental também. Porque, senão... Oi. Bom, vamos lá, gente. Enfim, de que forma nos organizarmos? Eu acho que só para tentar entender um pouco essa dinâmica, o mundo do trabalho, como o próprio José Paulo Neto vive nos alertando, ele afeta toda a dinâmica da vida social, ou seja, da vida em sociedade. Hoje, as pessoas estão cada vez mais individualistas, a concorrência por uma vaga de emprego, por um concurso público, por uma estabilidade, a forma como o mercado está organizado, ele conduz as pessoas a uma sensação de que há uma concorrência entre os seres humanos. Concorrência de espaço de trabalho, concorrência por... Então, aliado a isso tudo, nós temos uma crise dos projetos emancipatórios e uma crise das esquerdas. E, no Brasil, uma crise muito grande da esquerda. Então, realmente, o contexto é desanimador. Está todo mundo desanimado. Quero dizer para vocês que, na federal, nós recebemos ofícios, nesses últimos meses, um ofício, um teor de que quem fizer greve vai ter corte do salário, que nós temos que diminuir a oferta de vagas, os recursos nós sabemos que estão cada vez mais escassos. Então, nesse momento, não vai dar para fazer greve? Não vai dar. O semestre está acabando, não adianta fazer greve nas férias. Mas, com certeza, 2017 vai ser um ano muito difícil, de muita luta. Eu acho que é inevitável uma greve. E que bom se fosse uma greve geral dos trabalhadores. Não sei se nós conseguimos construir uma greve geral dos trabalhadores, mas acho que vai ser inevitável nós pensarmos em um grande movimento para tentar barrar as perdas desses direitos duramente conquistados. Então, não vejo outra alternativa para o ano que vem sem ser uma greve realmente muito bem pensada. E ela está sendo construída a partir de agora já. Mas nós não vamos, de fato, entrar porque não é o momento mais oportuno. Mas, para o ano que vem, eu acredito que não tem outra alternativa. E talvez os municípios, os concursados, tenham que começar a pensar, sim, em uma greve geral de trabalhadores. Acho que é uma inquietação que fica aqui para nós. Com relação aos benefícios eventuais, eu tenho acompanhado a polêmica desde o ano passado. Eu vou dizer para vocês que eu tenho receio de defender um ou outro projeto, porque, embora... O que o MDS, na época, entendia, e o que eu acho que até tem certa coerência? Se nós estamos lutando por políticas sociais amplas, por um SUAS público de qualidade para todos, e se nós instituímos equipes de referência, e se essa equipe de referência, formada obrigatoriamente por assistente social e psicólogo, e na média complexidade por advogados, se essa equipe estiver atuando de forma interdisciplinar, que requer diálogo, planejamento conjunto, estratégia ético-política comum, pactuações, o benefício, nessa perspectiva da política, não precisaria necessariamente ser repassado pelo assistente social. O que não quer dizer que a avaliação socioeconômica e as questões que envolvem toda a análise desse sujeito, da política, eles não tenham que passar obrigatoriamente por um assistente social. Esse foi o entendimento do MDS, e que eu entendi... Na discussão, eu entendi. Bom, se nós queremos um SUAS público amplo, de qualidade para todos, a gente não tem que ficar brigando pelo benefício, mas ele tem que ser algo da política. Enfim, por outro lado, entendo que o serviço social tem as suas especificidades, e que nós não podemos também abrir mão da nossa perspectiva disciplinar, porque, como a gente falou aqui, nós somos trabalhadores assalariados, e que isso envolve muita coisa, inclusive postos de trabalho. não que daqui a pouco nós seremos demitidos e que o psicólogo vai fazer a nossa função, mas existe também uma briga de categoria, porque, gente, quando os advogados entraram nos SUAS, a OAB entrou com tudo. A OAB hoje já tem projeto para concurso público, com piso salarial para advogado, eles são muito articulados, já tem comissão dentro da OAB. A psicologia, quando entra, ela também vem com bastante força, ela tem bastante produção teórica já. Então, são disputas e espaços de trabalho também. Então, é muito difícil me posicionar, Meire. Eu entendo que... E acho que até a gente estava comentando aqui que o Cefes tem caminhado um pouco nesse sentido, de entender que a política é pública e universal e para todos, e que, se essa equipe interdisciplinar estiver atuando de forma coesa, não há problema em que o assistente social ou o psicólogo repasse desde que o estudo socioeconômico, que é a nossa atribuição específica, seja feita pelo assistente social. Agora, gente, é muito polêmico isso. É muito polêmico. Eu acho que o Cefes ainda está com a comissão de debate. Eles não concluíram nenhum parecer. E está em estudo ainda. É bem difícil, gente. Eu vou deixar essa em aberto, porque, se a gente se posiciona por um lado ou outro, eu entendo as nossas especificidades e acho que a gente tem que brigar pelo trabalho disciplinar, sim. Mas eu não sei. Eu vou pular para a próxima questão. Se alguém tiver uma opinião mais formulada e quiser colocar aqui para o debate, eu acho que seria interessante. Eu estou ainda também estudando isso, porque eu acho que é difícil a gente se posicionar assim frente a tantas questões que estão sendo suscitadas. Com relação às políticas sociais, eu acho que foi colocado, com relação aos crás, gente, as políticas sociais... Eu estou dando disciplina de política social. Aí a gente começa estudando lá o século XIV, a lei dos pobres. Daí eu olho aquela lei dos pobres, a lei maltusiana de controle da natalidade dos pobres, que, naquela época, no século XIV, na Inglaterra, maltus dizia que pobre não deveria ter filho. Então, ou ele tinha que fazer abstinência sexual ou não casar. E ele só poderia casar se o homem pudesse sustentar a família. Então, a gente vê perspectivas de controle de natalidade. As paróquias não deixavam o fluxo migratório acontecer, porque isso gerava problema na outra paróquia. Então, a intolerância com a imigração. A gente via os modos das famílias tentando imprimir aquilo para a classe trabalhadora. Aí eu olho aquilo tudo no século XIV, eu penso, gente, será que a gente evoluiu muito? Mas para dizer que a história tem esses momentos. Por vezes, o liberalismo vem com mais força, em alguns momentos as esquerdas se fortalecem, e é uma dialética, realmente, não é uma linha reta. Depende da correlação de forças. Hoje, a gente está com um problema muito grande, gente. A classe trabalhadora não se percebe como classe trabalhadora explorada num processo de produção capitalista. E a gente tem uma mídia que vem propagando e reforçando uma alienação muito grande. Então, você vê as pessoas que trabalham na ponta lá, aquelas pessoas apoiando o impeachment, apoiando o Temer, achando que é isso mesmo, apoiando a direita, porque essa classe trabalhadora nem se dá conta que a direita vai tolher os seus direitos. Então, a gente está vivendo um momento, parece que, de alienação coletiva, não sei se pode se dizer isso, e que, quando a gente trabalha com o usuário, e aí a angústia da Ellen, como é que a gente vai fazer com que esse usuário perceba que ele está sendo também vítima desse sistema? E como é que a gente vai conseguir despertar nele esse desejo de mudança e de protagonismo? E aí vem esse sentimento. Então, o CRAS, por estar mais próximo das comunidades, a função do CRAS deveria ser eminentemente sociopolítica, político-organizativa. Mas, na atual conjuntura e diante de tudo o que a gente colocou, o CRAS fica apagando incêndio, muitas vezes, atendendo demanda emergencial e não consegue dar conta daquilo que eles se propõem, na verdade, que o equipamento se propõe. Claro, gente, que também tem muito dos profissionais que lá estão, porque, às vezes, os profissionais que lá estão com muito pouco fazem uma grande diferença naquele território. Então, também depende da perspectiva e do projeto profissional daquele profissional que está lá. Enfim, e dizer que eu acredito que o CRAS é um instrumento bastante importante, embora sucateado. E, Helen, dizer que esse desânimo, acho que todo mundo está. Todo mundo muito cansado, mas que a gente não pode perder a esperança. Eu até estava essa semana bem desanimada lá na UFSC, daí elas falaram, gente, não se preocupe, é assim. Agora a direita veio com tudo, com toda a força, o liberalismo vai tomar conta. Mas vai chegar um momento que a gente vai ver que ele, de novo, não deu conta e tem que ter uma outra alternativa. Quem sabe aí a esquerda vai se organizando e apresentando projetos mais democráticos de sociedade. Enfim, então, desafios que a gente vai colocar. Mas que o serviço social, gente, teve sempre uma importância muito grande na construção da seguridade. E eu acredito que o conjunto CFES-CRES tem um desafio enorme para 2017 e em diante, de encabeçar essa luta geral dos trabalhadores da área social. porque nós fizemos muita diferença, fazemos muita diferença, sim. E nós é que temos contato direto com o usuário. A gente tem que tentar, de alguma forma, fazer com que esse usuário desperte também para essa nossa luta. E que entenda que também faz parte desse processo, que também é vítima desse processo, assim como todos os trabalhadores. Então, é muito difícil, mas não vamos desanimar. Vamos voltar com força total em 2017, que esse ano parece que já está meio perdido. Sem querer ser fatalista, mas de ontem para cá, três notícias ruins. As medidas contra a corrupção deu aquele rolo todo, aprovaram, daí de madrugada fizeram emendas, aliviando para os políticos. Aí a PEC é aprovada, daí cai o avião. Gente, olha, muita coisa para uma noite só. Mas vamos lá. Então, vamos abrir para mais um bloco. Ou eu passo a palavra ao Samuel, para que ele já fale sobre a questão. Não? Depois? Mais alguém tem perguntas a fazer? Vamos aproveitar aqui o momento. Nós temos aí, só para a gente controlar um pouco o tempo, são quase dez para as quatro. Então, nós vamos dar mais dez minutos para perguntas, em seguida passamos para o encerramento com a fala do Samuel. Não? Pode vir. Bom, boa tarde agora, novamente. Já me apresentei pela manhã, então, meu nome é Idinaura. E só assim no intento de reforçar, então, fica evidente, tanto a partir das falas da manhã, quanto das falas agora da tarde, do desafio dos profissionais, de nós, assistentes sociais, de nos articularmos nessas lutas gerais da classe trabalhadora, e não só isso, de instigarmos a população atendida a também fazer parte dessa luta, dessa nossa atuação, realmente no sentido de informar, de mostrar a realidade, de desmistificar as relações, de mostrar o que realmente está por trás do que a mídia, por exemplo, tenta construir em termos ideológicos e reforçar no âmbito das relações, da relação capital-trabalho. E aí, nesse sentido, os desafios são muito grandes, com certeza, então, é um desafio grande para o conjunto CFS-CRES, nos campos de trabalho, para essa articulação, então, não temos um contexto fácil, nada fácil, bastante complexo, vai exigir bastante de todos nós, de todas nós, então, é importante, realmente, a continuidade do aprofundamento, em termos teóricos, em termos éticos, políticos, em relação a essas demandas, para que a gente consiga se fortalecer e se articular a outros sujeitos profissionais. E, nesse contexto, que demanda uma articulação com outros sujeitos profissionais, a gente ainda tem esses desafios relacionados à atuação interdisciplinar, a exemplo dessa questão da concessão dos benefícios eventuais, que, posteriormente, então, o Samuel vai se dedicar a essa fala. Mas, somente para abrir um parênteses, para dar uma pincelada em relação a isso, eu, particularmente, tive contato em momentos pontuais em relação a essa demanda com o Conselho Regional de Psicologia, por exemplo, e o que preocupa mais em relação a isso, que aí, sim, a gente pode recair numa perspectiva bastante conservadora, é justamente nessa parte da realização do estudo socioeconômico. Então, me parece também um entendimento de que o psicólogo poderia realizar o estudo para a concessão. E aí, realmente, recai numa perspectiva de culpabilização do sujeito, de responsabilização, de moralização, quando o assistente social, fazendo esse processo, ele vai ter a oportunidade, logicamente, de conhecer o contexto, os determinantes, de fazer outras articulações, de buscar uma atuação coletiva em relação às demandas identificadas de forma individual no contexto dos limites que a gente tem, das contradições que perpassam a política de assistência social, assim como as demais políticas sociais. Então, a preocupação maior, logicamente, a concessão em si, e o ato, na verdade, o ato de repassar, isso pode ser feito através de vários mecanismos. Mas a realização do estudo, propriamente, ela pode incidir para uma responsabilização do sujeito e não para o conhecimento dos determinantes que conduzem à situação de necessidade que o sujeito tem de acessar um benefício eventual. Então, somente um parênteses, nesse sentido, uma preocupação grande que a gente deve ter em relação a essa questão. Enfim, eu fiquei aqui pensando... Agora eu quero discutir, Samuel. Gente, mas, na verdade, eu fiquei pensando... E tem razão nesse aspecto. Agora, se a gente considerar a proposta dos SUAS e que o trabalho interdisciplinar requer uma pactuação ético-política, um horizonte pensado, que SUAS eu quero? É um direito do cidadão? É dever do Estado? É um Estado laico? Qual a concepção de direitos que eu tenho? Se esse psicólogo estiver nos SUAS, dentro da perspectiva que o SUAS se propõe, e se ele incorporar essa dimensão ética do trabalho social que é feito, e se a equipe entende que aquela família necessita de tal benefício, dentro dessa perspectiva, poderia-se ser concedido um benefício pela equipe de referência. Mas, claro que, na prática, a gente sabe que a psicologia ainda... Tanto que os currículos de psicologia... A federal agora que incorporou duas disciplinas sobre Estado e políticas sociais, porque eles não tinham discussão sobre isso. Então, claro que a gente cai na psicologia, que é mais voltada para a psicologia clínica, enfim. Então, que acaba retomando. Não que estar com serviço social garanta que a ação não vai ser moralizadora. Gente, que eu já fico lá com o pé atrás, porque hoje em dia a gente não pode garantir que os assistentes sociais consigam... Não é uma crítica pessoal, mas é uma crítica à profissão, como ela vem a partir do ensino à distância e tantas outras degradações que a gente vê. A qualificação vem caindo muito. Então, o comprometimento ético-político. Mas, enfim, vamos ver o que o Samuel tem para falar. Vamos ver se a gente muda de ideia, então. Mas eu acho que tem razão. Pensando nesse aspecto da medo, realmente, de cair em uma moralização ainda mais intensa das famílias. Entrando naquela tendência que eu falei, mais forte ainda a familista de achar que a família é a solução. Samuel, agora eu acho que estou a ver. Eu vou fazer aqui a chamada oficial, então. Então, passo a palavra ao Samuel, conselheiro do CRES, que nos representa muito nessas discussões junto ao GT, que foi criado para debater os benefícios eventuais. Então, boa tarde, novamente a todos e a todas. É um prazer. Enfim, sobre esse tema, não é tanto um prazer, porque ele se arrasta já há um ano e meio em debates muito acirrados mesmo, com os sujeitos coletivos que compõem o GT de benefícios eventuais do Conselho Estadual. E, a partir das discussões que nós tivemos lá e dos estudos que nós promovemos, das reuniões, dos encontros, eu acho que várias pessoas aqui eu tive a oportunidade de encontrar no interior do Estado. A gente fez debates em diversas cidades, reunimos quase 600 profissionais do serviço social durante o início desse ano, nos eventos comemorativos alusivos ao Dia Doida Assistente Social. Viemos dentro da Comissão de Políticas Sociais também estudando o tema, buscando referências, e também tiramos as nossas impressões a partir da própria relação interna naquele espaço. E aí, Rubio, eu quero já te dizer que eu concordo plenamente contigo, no sentido de que, quando nós vamos pensar a construção da política pública, desse processo, nós tensionamos para o universalismo, nós tensionamos para a desburocratização, e eu, particularmente, acho que o meu trabalho é muito mais do que tensionar só o benefício e garantir esse processo. Entretanto, nós estamos em condições objetivas e subjetivas também, com sujeitos, instituições e processos. E aí, para resumir de alguma forma todo esse processo, porque eu precisaria falar muito mais para conseguir explicar todos os entendimentos e processos, acho que o processo que nós vivenciamos hoje, dentro desses tensionamentos, a partir dos Céas, eles vão dar notícias do próprio processo de desprofissionalização da assistência social. Essa indiferenciação. Quando nós vamos discutir com a própria psicologia, hoje até com o municipalismo, a questão específica da assistência social, o que vem sobre benefícios eventuais? O protocolo de gestão integrada. Essa é a referência teórica que se traz, teórica, sobre o tema. E aí, nesse sentido, as nossas defesas têm sido, hoje, pensando a composição sócio-profissional do trabalho no Brasil, quais são as especificidades de formação, como que esses sujeitos se colocam frente a essas demandas, e até que ponto as respostas... Porque quando nós vamos pensar a concessão dos benefícios eventuais, e aí é uma lição para todos nós, especificamente, não é só conceder ou não conceder. Existe um processo de trabalho colocado ali, um processo de trabalho em geral, mas uma metodologia de trabalho e uma instrumentalidade. Eu identifico necessidades, eu dialogo com aquela família, eu não só autorizo ou não autorizo, eu tenho responsabilidades a partir da identificação dessas demandas. e esse é um dos pontos que nós fazemos, digamos assim, uma reflexão própria sobre o serviço social, porque nessas indas e vindas e discussões, muito também me convenci de que muito nós temos que refletir sobre o nosso exercício profissional e a forma com que nós utilizamos esses instrumentais. porque, de fato, só a formação... E aí vamos pensar que formação em serviço social. Nossa formação mercantilizada, reduzida aos patamares do MEC. A gente está aí, nas discussões da própria ABEP, sufocando mesmo para dar conta de manter a perspectiva das diretrizes curriculares, que é essa perspectiva ampla, que tensiona as linhas de formação, os processos. E aí, quando a gente tem vários reveses com relação a isso, a composição sócio-profissional do trabalho, do serviço social, também vai demonstrando outras características. E aí o que acontece? A gente tem, sim, um espectro do neoconservadorismo hoje fortíssimo, com a tecnificação, e aí um processo que foi extremamente apropriado pela forma com que a política de assistência social tecnifica o trabalho. Hoje, você tem as normativas que vão regulamentar o que fazer, o que não fazer, e daquilo ali não sai. Da mesma forma, a gente coloca hoje, numa resolução do Conselho Estadual, todas as nossas fichas sobre a disputa sobre isso. E não é. É uma resolução que vai, enfim, ter um impacto objetivo, ela vai normatizar as instituições e trazer isso, mas ela está em disputa, ela vai continuar em disputa, e é esse processo. E outra coisa que a gente faz extremamente complicada. A gente personifica e a gente, de alguma forma, também traz como serviço isso. Enquanto instituição, o CRES tem uma certa conformação, é representativo, e esse é um debate coletivo. Não sou só eu, não é só a Dolores, não é só a diretoria. É um debate que está colocado para todos nós no cotidiano. E aí a gente tem tido bastante parcerias, pessoas que têm colaborado, que têm trazido a discussão, mas a gente tem milhares de silêncios também. Milhares de sujeitos que muitas vezes, nos seus espaços de trabalho, não disputam isso no cotidiano. E aí? A gente não pode construir uma perspectiva só vanguardista, de que vai, a instituição defende, e aí uma coisa que eu sempre fui contra nesse processo, a dar um canetaço e aparecer com legislação e dizer, é isso, porque está escrito. Está escrito, mas a gente sabe que o que está escrito não necessariamente está positivado, acontece na realidade. É um campo de disputa, é político. Nós estamos disputando. E aí, quais os argumentos que nós temos hoje para dizer que é isso ou aquilo? Então, no espaço, hoje, consigo com muita tranquilidade e honestidade intelectual defender, Rubia, que sim, ainda não é o momento dos psicólogos fazerem, por questões relativas à formação, ao embasamento teórico, e que mesmo com todos os problemas que a gente identifica no serviço social, ainda temos condições de oferecer, de utilizar esse instrumental como um instrumental de ampliação e garantia de direitos. se não tivesse, ia ser o primeiro a dizer, ok, vamos abandonar essa perspectiva. O que acontece? A gente não diferencia também que identificar e autorizar o benefício é diferente de fazer uma avaliação. Então, eu sou a favor de que, a partir do momento que o benefício seja, que o sujeito tenha perfil, do ponto de vista da legislação, porque a gente trabalha com os nossos entendimentos do que são as necessidades sociais, com as necessidades que são ali tipificadas na legislação, e a gente está dentro desse campo de mediação, tensionando para que elas sejam ampliadas, para que o nosso estudo, para que o nosso estudo socioeconômico, o estudo social, a partir de um parecer, amplie esse direito, possa garantir, não porque passou 50 reais, porque passou 30 reais, mas pensando, de fato, a composição dos fatos da vida e do cotidiano daqueles sujeitos que atendemos. No entanto, hoje, a resolução do CSIM, ela confunde essa autorização, e autorização. Autorização, hoje, o plano de benefício da previdência social é por autorização, não é? E aí, como funciona um atendimento tecnificado? O sujeito chega lá, e ele também é autorizado ou não autorizado? Não tem orientação, não tem processo de trabalho. Com o BPC, a gente sabe, muitas vezes encaminha para o CRAS, para fazer as orientações, porque a gente sabe que se o sujeito for a agência da previdência social e for atendido por um técnico da previdência social, vai ser um não, um sim, e adeus, obrigado. Dificilmente um técnico faz a orientação, coloca outras perspectivas, ou seja, não tem um processo de trabalho inerente ali. Nesse sentido que a gente defende ainda que seja feita essa separação. Com possibilidade de autorização, o que vai ter consequências práticas no cotidiano profissional, porque daí pode ser que a gente fique distanciado desse espaço, não veja o usuário, não tem oportunidade de orientar, de fazer identificação de outras demandas, de articular esses processos, e aí pensar também o que a gente faz com os nossos dados coletivos. Eu não só atendo e preencho ficha. Eu preciso analisar aquilo, eu preciso voltar, construir fatos políticos sobre aquilo, denunciar e pedir sim a palavra na Câmara de Vereadores, marcar audiência com o prefeito, tensionar o governo do Estado para que cofinancie. Então a gente usa esses dados para politizar. Muitas vezes, e aí um problema também que acontece, são dados que, mesmo sendo coletivos, tem a coisa do sigilo, daí isso se esconde, daí não se fala sobre isso. E a gente precisa falar das condições de vida da população, que já é extremamente invisibilizada. Claro que a gente não vai dar o nome, o endereço, mas a gente tem sim essa capacidade e hoje tem acesso a esses dados. Nós lidamos com a face das nossas cidades, das nossas comunidades, que a maioria da população não conhece. E a oportunidade que nós temos de dar visibilidade a isso e de politizar esse espaço, ela vai perpassar o nosso cotidiano de trabalho e essa atuação nesse espaço. Deixa só eu pensar. Então, uma das conclusões específicas é que, de fato, esse movimento hoje da própria psicologia e de como o municipalismo tem tensionado dentro do CEAS isso, porque o municipalismo não quer contratar mais profissionais, quer usar os que já têm. Aí a gente descaracteriza o PAIF, descaracteriza o PAEF, que dentro de todos os seus limites não podem ser vinculadas a essa lógica específica. Só que a gente também... Aí há uma crítica ao plantão social, o plantão... Gente, em algum espaço, algumas necessidades vão precisar ser atendidas. Aonde vai ser? A gente vai ter que ter algo parecido com isso? Que não seja vinculado ao assistencialismo, que tenha uma dignidade nesse atendimento, que o sujeito não precise chegar três horas antes do atendimento, ficar esperando numa fila, que crie esses constrangimentos. Ou seja, que seja um espaço de acesso, de procura, mas de que, sim, nós possamos fortalecer na proteção social básica essa porta de entrada, esse atendimento às necessidades, essa busca. E aí parece que a lógica que hoje está impressa nos benefícios é ter acesso para não ter acesso. Eu desconsidero a particularidade brasileira, a estruturalidade da própria pobreza e dos processos, e eu penso que o benefício é eventual. ou seja, que em três meses aquele sujeito vai arranjar um emprego, que ele vai ter acesso à renda, e ele vai ter uma vida maravilhosa, e ele nunca mais vai aparecer aqui. Não vai funcionar assim. E a psicologia tem essa ideia, de que é individual, de que o sujeito não pode acessar nesses moldes. Então, eu acho que dentro dessa disputa, Rubi, é que hoje a gente faz essa defesa. Então, eu acho que o argumento é o mesmo, mas aí eu estou considerando as especificidades e os embates que foram acontecendo lá. Então, hoje, por conta dessa maturação das discussões e dos processos, entendo que o serviço social não pode prescindir desse trabalho. E apenas por isso. Igual, como é um evento interno também, a gente também não pode deixar de fazer uma meia-culpa e repensar o que a gente está fazendo com isso. Caso contrário, e aí eu acho que esse é o ganho de todo esse debate. Um debate que nos fez rever alguns fundamentos, que nos fez trazer à tona o nosso entendimento de necessidade, o nosso entendimento de estratégias de sobrevivência. Eu olho para a Cartacho e lembro das aulas que a gente teve para dialogar sobre isso. Então, se a gente não tem esse entendimento, vai ser muito difícil trabalhar numa perspectiva de ampliação de direitos com os benefícios eventuais. E aí, se não for para trabalhar numa perspectiva de ampliação de direitos, eu acho que a gente pode prescindir de fazer a avaliação e ranquear a pobreza. A gente tem outros trabalhos a serem feitos. Mas hoje, considerando a potencialidade desse trabalho, acho que é algo interessante. Igual, só para lembrar também, estamos dentro de um espaço coletivo que é o Céas. Não somos uma autoridade lá dentro, não temos essa capacidade de determinar como vai funcionar. É um espaço em que há diálogo. E as nossas falas e o nosso conteúdo já foi passado reiterativamente milhares de vezes. E por conta de alguns entendimentos, inclusive sobre os fundamentos dos direitos humanos, sobre o que é o Estado, o que é a política social, como que ela... Quais são as mediações que são colocadas. Hoje, a perspectiva técnica e instrumental está bem fortalecida, no sentido de, sim, fazer passar a perspectiva do protocolo de gestão integrada, que vincula serviços e benefícios, que torna compulsório, que valora aquele sujeito a partir de metas. Então, eu recebi no primeiro mês, no terceiro, eu espero que ele já não receba mais, de que eu vá ofertar auxílio-natalidade. Dois por ano? É demais. Então, faz essa articulação com a política de saúde para os direitos sexuais e reprodutivos, que, na verdade, não são direitos sexuais e reprodutivos, é um tolhamento desse processo, uma moralização desse processo. Então, qual é a perspectiva que a gente coloca aí? E aí é isso. Dentro do familismo, os benefícios também atuam nessa lógica de pensar de que o Estado vai residualmente participar daquele processo. E aí eu não entendo que esses benefícios são, sim, distribuição e deveriam ser redistribuição de riqueza, de que eles precisam ter ampliado o seu escopo das necessidades e, fundamentalmente, que eles também sejam desmercantilizados. Porque hoje, quando a gente também injeta, do ponto de vista econômico, esses valores, e aí um processo bem interessante, o supermercado, cidade, por exemplo, quando se regulamentou numa cidade pequena que eu trabalhava, o benefício eventual, o mercadinho que tinha o convênio com a prefeitura aumentou o preço enormemente. E aí ficou, entendeu? Tem toda essa dinâmica, da mesma forma. Então, a gente precisa refletir muito se nós queremos o benefício em pecúnia, em bens, de que forma que eles vão atuar na comunidade, como que cada comunidade se organiza para isso. E aí é uma reflexão que não vai ser necessariamente o SESC vai definir para os 295 municípios do estado de Santa Catarina, mas que vão ser discussões internas de acordo com a particularidade dos municípios que temos aí de dois mil e poucos habitantes até Joinville, que é o maior município com suas particularidades. Essa discussão dos benefícios eventuais vai voltar para a pauta do dia 6, no SESC. Então, é importante que mais e mais pessoas estejam lá para defender, para minimamente colocar o posicionamento. Hoje, as forças estão bem divididas no sentido de apoiar mesmo de que a avaliação seja feita de forma pela equipe de referência, sem uma particularidade no processo, sem entender o que ele significa. E aí é isso, Rubi. Muitas vezes, ele é reduzido à mera confirmação. E aí, se ele é reduzido à mera confirmação, muita gente sai do alcance dele. E hoje, minimamente, o parecer social garante isso, de que a justificativa para essa necessidade não vão ser necessariamente só os critérios objetivos, mas também a avaliação. E aí é mais ou menos o que se faz na previdência, que se vai ampliar esse conceito da necessidade. E aí, o que está acontecendo hoje na previdência? Os médicos, os peritos, estão atacando o serviço social por fazer esse tipo de avaliação? E aí, acho que a gente está no mesmo, com particularidades e muitas diferenças, mas a assistência vivencia esse mesmo tensionamento. Eu acho que, enfim, são muitas outras questões, mas, a princípio, é por aí. Eu vou passar para a mesa, fazer as suas considerações finais a partir da fala, mas tem mais uma pergunta? É isso? Ah, sim. gente, eu tenho que falar. Lá em 2013, quando eu estava na gestão do CRES, essa questão do benefício eventual, ela já veio, ela veio no SES, é por conta de toda essa questão da municipalização mesmo, que a gente sabe que o que os municípios querem é não contratar profissionais. E está lá, na página do CRES, a orientação técnica, onde nós já levantávamos essa questão referente aos benefícios eventuais, considerando todas essas questões que o Samuel falou, que hoje nós entendemos de que é o assistente social que deve fazer, sim, o estudo social para concessão desse benefício, porque é o profissional que é capacitado para tal. e só para radicalizar, como falou a nossa amiga, eu acho que a gente tem que se posicionar, sim, e nós não podemos deixar que uma resolução do SES nos diga o que nós temos que fazer. Não é competência deles, quem tem que regulamentar, nós temos a nossa lei de regulamentação da profissão, nós temos o nosso código de ética, e se alguém vai regulamentar, é o conjunto CFES-CRES, e não o SES. Eu vou aproveitar até a fala da Magali para reinterar que o CRES, o CRES Santa Catarina, vai estar participando de um debate sobre benefícios eventuais junto ao CFES, ainda esse mês, e, aliás, dia 17 de dezembro já está confirmado, então isso é muito importante, porque é o CRES Santa Catarina que está levando essa discussão em nível nacional, com a nossa representação aqui. E nós estamos aí já indicando, vamos ver se tudo dá certo, que o Samuel esteja nos representando nesse debate lá no CFES. Então eu passo a palavra novamente aqui para a mesa. Gente, assim, só para fechar, Samuel, primeiro dizer assim, que parecer social, estudo social, o processo de perícia, laudo, todos eu tenho clareza de que são atribuições privativas do assistente social, e jamais isso se coloca em xeque. Em termos de concepção de política pública, em termos de concepção de proteção social, em termos de análise de um sujeito enquanto cidadão de direitos, discutir a concessão do benefício a partir da categoria se torna um pouco reducionista no sentido de concepção política, mas levando em consideração a conjuntura, as questões que o Samuel levanta. Então, assim, uma coisa é a concepção de política que a gente deseja, dos suas que a gente quer. Se a gente for lutar pelos suas que a gente quer, um suas público, laico, de qualidade para todos, a gente nem deveria discutir critério de inclusão e permanência, tinha que discutir simplesmente o acesso ao direito e ponto, e que o benefício fosse para todos. Esse é o ponto de partida. Como isso é uma coisa que a gente quer, é uma concepção política que contraponha o que a gente tem de forma real e objetiva, acho que sim, bem coerente essa tua fala, Samuel, e acho bem interessante que essa discussão caminhe nesse sentido, que o ideal é muito longe do real ainda. Então, talvez, nesse momento, essa construção seja bem oportuna, mas espero que um dia a gente chegue num momento em que o benefício não passe mais por esse crivo e que o assistente social não tenha que ficar fazendo isso, porque essa não é a discussão que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer a discussão de direito, de cidadania, de ampliação, de que não tenha critério de... Que seja para todos, que seja universal, só que realmente é uma discussão muito mais de concepção do que de fato da prática em si. Então, concordo com as tuas considerações. Acho que é legal o Céas se posicionar nesse sentido para que a gente sempre possa analisar desse ponto de vista. Olha, não é o ideal em termos de uma política pública, mas é o que se tem, então vamos trabalhar dentro dessa realidade. Mas, enfim, dizer que eu concordo e por isso que eu não quis manifestar inicialmente, olha, eu sou contra, a favor, porque em termos de concepção de política pública, que é o que a gente tenta pensar e estudar, a gente quer uma política universal e que nem tem esse tipo de critério de seleção, de seletividade, de focalização e tudo isso que a gente tem na prática. Então, só para fechar. E dizer que foi bem interessante esse debate, sempre a gente vem com alguma informação e sai com outra, é sempre uma troca, parabenizar o Cres, agradecer novamente o convite, me colocar à disposição para outros espaços. Acho que é isso, gente. Obrigada mesmo. Eu também queria agradecer. É só também colocar que essa questão dos benefícios, para além de uma discussão de categoria, se nos provoca é porque a nossa concepção de projeto profissional também está vinculada a um projeto societário diferente, e é por isso que nos provoca tanto. No mais, eu queria agradecer a tarde, o dia. Obrigada. Bem, acho que nós estamos aí já finalizando o nosso encontro. Eu queria agradecer a todos que vieram aqui. Eu sei o quanto é difícil conseguir liberação no trabalho para estar aí o dia todo. E também colocar o Cres à disposição de todos que queiram conhecer as comissões, os trabalhos que o Conselho desenvolve. Eu acho que uma forma de a gente estar articulado, já que nós temos dificuldade de fazer essa articulação no nosso cotidiano de trabalho, eu convido a todos a participarem das entidades representativas da profissão, seja Conselho Regional, seja Associação Brasileira de Ensino Pesquisa em Serviço Social, a BEPES, Conselho Federal de Serviço Social, a Enesso, através da representação estudantil. Eu acho, eu tenho certeza pela trajetória que a gente teve durante esses três anos que nós estamos encerrando a nossa gestão agora em maio, estamos aí num processo agora eleitoral, vamos aí divulgar, que nesse período nós tivemos aí muito aprendizado. e esses eventos que a gente vem realizando é exatamente com esse objetivo, de ir para além do nosso objetivo do Conselho Regional, que é de orientação e fiscalização do exercício profissional. Nós queremos ir além, nós queremos debater, nós queremos nos mobilizar, nós estamos precisando disso. A forma de fazer a mobilização, na minha concepção, é a partir do momento que o profissional tome consciência de que ele é protagonista do seu processo de trabalho, do seu fazer profissional, e não isoladamente. Tem que ser coletivamente, junto com todos que estão mobilizados. se você não está mobilizado no seu local de trabalho, se você tem dificuldade com os seus pares lá no seu ambiente de trabalho, como eu tive no meu ambiente de trabalho, eu trabalhei, por incrível que pareça, na UFSC, e mesmo trabalhando na universidade, nós tínhamos dificuldades de trazer os colegas para participar dos debates de greve, para participar dos debates de discussão da categoria. Imagine quem está lá na ponta em instituições mais conservadoras, do ponto de vista de organização. Então, eu faço um convite para os profissionais se aproximem das suas entidades de categoria. Só assim nós vamos conseguir manter, pelo menos, o mínimo de articulação nesses momentos que nós estamos podendo organizar. E eu deixo aqui também como um nível de encaminhamento, sei que a Dolor está me olhando já o tempo, mas em nível de encaminhamento, eu já deixo aqui uma proposta para que nós já comecemos a ir pensando, a ir pensando em nível de organização através dos NUCRES. Nós temos agora os núcleos. Vamos provocar lá nos NUCRES esses debates. nós temos aqui o NUCRES da grande Florianópolis. Vamos lá, vamos ver, acessem o site do CRES, está lá a relação dos núcleos, quem são os coordenadores, quem são os secretários dos núcleos. Vamos provocar os debates através dos NUCRES. Nós vamos ter agora, sexta-feira, uma reunião com todos os coordenadores, todos os NUCRES e secretários. Vai ser uma reunião justamente para que a gente fomente, para que a gente continue essa articulação nas diversas regiões de Santa Catarina. Então, eu coloco aqui mais uma vez essa provocação de a gente sair um pouquinho da nossa acomodação lá no ambiente de trabalho, que não é fácil, mas tirar um tempinho para se aproximar um pouco das discussões que estão ocorrendo nas entidades. Então, agradecer a mesa, a disponibilidade dos palestrantes, agradecer o apoio da UFSC, o apoio de todos que estiveram na organização, a Dolores, que foi a nossa cerimonial, a Fabiana, que também nos ajudou muito na organização. e nós queremos encerrar e tem mais uma fala que já me deram um toque aqui, que me avisaram agora. Eu vou passar a palavra para a Dolores para ela passar o informe. Então, assim, a gente agradece a mesa, a Cecília, a Rúbia, a Rosana, a gente convida para tomarem um assento na plenária. E, para encerrar, nós chamamos o nosso colega, assistente social Samuel. Ele ficou incumbido de fazer a mesa de encerramento, no qual ele vai trazer os principais apontamentos, e uma síntese para os encaminhamentos futuros. Então, desde já, muito obrigada a todos e aproveitem a última mesa, que com certeza vai ser muito bacana. Então, boa tarde de novo. Agora, cumprindo esse papel de fazer uma síntese, trazer alguns apontamentos e de forma bem rápida, já que o nosso tempo também está um tanto quanto estourado. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes do dia de hoje foi nós recuperarmos alguns subsídios para pensar a realidade e, mais do que para pensar nela, para intervir nela. Sabemos, sim, que o nosso processo de análise de conjuntura, de trazer os elementos da realidade, de pensar a totalidade social, é um dos instrumentos mais poderosos que nós temos enquanto profissão. A partir do momento que nós saímos dessas análises particularistas, das análises que não levam em conta a totalidade das relações sociais, nós demos um salto de qualidade. Nós conseguimos pensar os processos com os quais nós trabalhamos de forma mais complementar com outros, uma outra metodologia, uma outra epistemologia, inclusive. Então, acho que esse processo de rever esses subsídios e de pensar a nossa intervenção na realidade foi o grande ganho de hoje. Numa época em que somos tomados de assalto por absurdos. cotidianamente ficamos mais e mais estarrecidos com as notícias que vemos com os ataques e, inclusive, isso se tornando algo paralisante. Nós ficamos estarrecidos, porque o absurdo tomou conta dos nossos noticiários, do nosso diário oficial, que é algo que nós deveríamos acompanhar em todos os níveis, porque é lá que o pacote de maldades ganha a positividade do direito, ganha esse respaldo hoje. E quais são as instituições e os processos? Acho que nós temos algumas colocações a fazer do ponto de vista das condições objetivas, das disputas simbólicas e ideológicas e do que seria o nosso horizonte estratégico. Acho que essas são as questões. Do ponto de vista das condições objetivas, acho que todas as falas destacaram o processo da crise, do Estado, a disputa por recursos, e como que esse processo objetivo se coloca e hoje se realiza. E aí nós não podemos esquecer dos ditames do consenso de Washington. Com aquele tripé que funciona a partir do superávit primário, do câmbio flutuante e de uma enorme taxa de juros, a nossa economia é relegada à subalternidade na divisão internacional nacional do trabalho e as nossas possibilidades de autodeterminação enquanto povos elas são praticamente suprimidas. A nossa possibilidade hoje de pensar o nosso investimento do fundo público com autonomia, a nossa possibilidade de escolher que rumo nós queremos dar para a nossa sociabilidade, ela é suprimida nesse sentido. você descaracteriza o governo, as ações de governo e ainda mais no momento em que quase 50% do nosso orçamento é destinado à dívida pública, ao pagamento da dívida pública. Nesse sentido, nós vamos ter também uma continuidade e esse processo, para garantir esse processo, nós vamos ter uma série de disputas simbólicas e ideológicas que estão colocadas aí. Então, um exercício importantíssimo para que nós possamos entender e pensar esses projetos, e aí nós falamos muito deles aqui, é esse cenário, o papel da mídia, a forma com que essa mídia se apropria, e aí nós temos algumas sínteses. Hoje, a professora Tânia trouxe as várias organizações, hoje que o campo patronal da saúde, o campo mercantilizado da saúde tem feito, e outros como, por exemplo, o Instituto Millennium, que vai pensar a política de educação, todos para a educação, que sim, se envolve nos debates hoje, que tem lobbies no nosso congresso, nas nossas câmaras legislativas, tanto estaduais quanto municipais, e, importante, o Instituto Ulisses Guimarães, que hoje traz nos seus documentos vários dos apontamentos do que é a política econômica para o país, logo, com uma justificação teórica, com uma justificação ideológica, e que tem, dentro desse processo de camuflar as verdadeiras intenções, um apelo. Se você lê o documento, você até pensa, nossa, é progressista, ele tem uma boa intenção, tem um conteúdo, e aí é nosso trabalho ir lá, desmistificar esse conteúdo, entender como que ele opera no nosso cotidiano. Então, uma das questões relacionadas à questão objetiva é isso. nós, enquanto assistentes sociais, não temos uma cadeira na Organização Mundial do Comércio, que é hoje quem, de fato, define a política econômica que mantém essa estrutura, hoje, na relação entre os países e as suas economias. E que, como eu falei, a partir de alguns preceitos e mecanismos, subalternizam vários deles e garantem privilégios para outros dentro da divisão internacional do trabalho. As disputas simbólicas e ideológicas, elas vão requerer que nós resgatemos também a nossa função pedagógica, o papel pedagógico do assistente social nas relações com os usuários, com outros profissionais e com as nossas instituições. Esse papel que vai nos exigir também uma série de, uma instrumentalização no sentido teórico, no sentido político, para que possamos levar esses debates e imbuir mesmo o nosso exercício profissional desse conteúdo. Por quê? Dentro desse papel pedagógico, nós temos, e aí, pensando a pergunta da Flávia, os apontamentos da própria Ede, radicalidade, o que fazer, acho que uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer é a denúncia. A partir do momento que nós, enquanto assistentes sociais, denunciamos os processos, nós criamos uma série de outros nexos e de possibilidades. Porque, às vezes, nós realmente não sabemos o que fazer, mas o sujeito que está sendo afeccionado, que está sofrendo com aquele processo, ele cria uma possibilidade de fazer. No processo de tomada de consciência, de discussão, de aprimoramento, de sedimentação dessas ideias, nós criamos uma potencialidade com esses sujeitos. então quando a gente começa um grupo, quando a gente começa um atendimento, fazendo um debate desse, a gente não sabe onde vai dar. Mas daqui a pouco as pessoas estão perguntando, elas estão falando sobre isso na comunidade, e a gente vai potencializando minimamente. Então, por mais que num primeiro momento nós não saibamos o que fazer, o nosso papel pedagógico tem sim um conteúdo de denúncia, de síntese dessas informações, de síntese dessas análises, de buscar numa linguagem acessível e possível que esse sujeito esteja aí aprendendo esse processo. E por que é isso? Não só nós vamos definir o sujeito que nós atendemos tem muito potencial, tem muita luta, a sobrevivência, o processo de sobrevivência para a reprodução daquela família foi árduo, sabemos disso. Quando vamos investigar, investigar, investigar é um mau termo, quando a gente vai conhecer a história, a trajetória de cada família, nós descobrimos infindas potencialidades. Potencialidades que muitas vezes imbuídas das informações que nós temos podem aí deslanchar processos incríveis de mobilização, de participação, de questionamento desses processos. E aí, enquanto horizonte estratégico, eu acho que foi muito bem falado e muito bem destacado, o processo de encampar, de fato, as lutas coletivas e organizativas. Acho que a gente precisa retomar, Rubi, a carta de Maceió e o princípio de pensar a universalização da política social. Quando nós partimos para as defesas específicas, nós nos perdemos em algum momento. Então, hoje, retomar a carta de Maceió e não retomar só entre a gente. Discutir o nosso espaço de trabalho com os outros profissionais tem uma importante perspectiva colocada lá. e ela precisa ser retomada. No entanto, nós estamos num Estado, sabemos, com uma cultura política, com uma forma de organização política extremamente conservadora, arcaica, nesse ponto de vista. Muitos dos bairros, das cidades, com uma pouca expressividade, de fato, dos movimentos sociais organizados. E aí, as resistências, elas estão muito mais no campo da imediaticidade, dos processos espontâneos. Então, como que a gente vai identificando essas reações espontâneas e tentando congregá-las num movimento coletivo que sabemos tem muito mais efetividade frente a todas as armas e canhões que temos para nós apontados. E aí, é muito importante, como muito bem disse a Ellen, que temamos muito mais a miséria do que a morte. uma reflexão sobre a composição socioprofissional do próprio serviço social. Do nosso reconhecimento, como muito bem falou a Cissa enquanto classe trabalhadora, de que nada especificamente nos diferencia a não ser um acesso de renda um pouquinho maior do que as pessoas que a gente atende. E pensar sobre isso vai ser pensar sobre a nossa organização do tempo, sobre os nossos projetos de vida. A gente se contenta mesmo com a vida pequeno-burguesa, pseudo-burguesa, de ser um trabalhador assalariado, com um bom nível de renda, e de bancar esse status. É esse. Enquanto eu não posso às vezes nem sair de casa porque a violência é tão grande, porque os processos de desigualdade tornam o mundo cada vez mais impeditivo, impeditivos, as nossas cidades cada vez menos humanizadas e a rua se torna um lugar perigoso. É esse o espaço em que nós queremos desenvolver a nossa sociabilidade? E aí a organização do tempo, dos nossos recursos, vai dizer muito sobre para onde a gente vai caminhar. E aí incide também sobre nós, a nossa cultura individualista, o processo de psicologização das relações sociais, que está permeando e inclusive dialogando com a própria política pública, com as crenças e as representações dos sujeitos sobre a vida social. Outra questão, de fragmentação. Nós temos uma fragmentação muito grande, inclusive nas lutas sindicais, nas nossas lutas organizativas, e superar isso é um desafio. Tem receita? Não tem. Tem projeto ético-político, tem a construção de determinados valores e ações. E esse sujeito que pensa, que reflete, vai precisar começar muitas vezes a tomar decisões diferentes. Porque mais do que, como eu falei no início, pensar sobre a realidade, a gente intervém nela. E de que maneira hoje existe uma certa correspondência entre a nossa forma de pensar e de agir na realidade. E aí a nossa sociedade é repleta de ambiguidades. Nós escutamos os discursos mais conservadores e práticas às vezes nem tanto. Muitas vezes vemos práticas extremamente... E aí a gente dá uma moralizada também. Esse é o problema. A gente sempre está moralizando também em algum momento. Não dá para fazer. Só que quando um carro, a fachada de um banco me preocupa mais do que a vida das pessoas e a luta política, fica difícil radicalizar. Então a gente precisa transcender alguns entendimentos e superar e saber que hoje essa radicalização é necessária. Em que medida alguns desses valores com relação à própria propriedade, com relação às ações dos sujeitos vão ser superados? Ou a gente ainda acha que no conselho a gente vai sentar, negociar e que as coisas vão acontecer? Existe essa possibilidade? Fica o questionamento. É um processo de disputa e onde a gente está colocando isso. Então hoje a gente precisa sim socializar as nossas problemáticas, trabalhar em defesa da democratização das relações em todos os espaços, da transparência dessas relações. Acho que uma das conquistas que nós tivemos recentes foi a questão da transparência pública, de uma conquista residual, mas importante, e que a gente aos poucos vem perdendo. Ela vem sendo já atacada. essa transparência nos garante que a gente não vá pensar a corrupção a partir dos moldes do que o Sérgio Moro entende que é corrupção, com um apelo midiático, moralista, que é direcionado e que não, de fato, vá discutir os fundamentos dessa corrupção dentro da nossa ordem social e do nosso processo de constituição das desigualdades. Precisamos também articular essas parcerias com diferentes setores da sociedade, setores que minimamente possam compartilhar de alguns desses valores, de ações e de projetos, do que intentamos enquanto transformação social. no âmbito da categoria, especificamente, fortalecer, como muito bem disse a Rosana, os NUCRES, os fóruns municipais dos trabalhadores, tanto do SUS, dos SUAS, os sindicatos, as frentes em defesa da saúde, da previdência, da seguridade, e dedicar, muitas vezes, as nossas energias a estar fazendo desses espaços, espaços aí de composição de forças, porque, sim, nós precisamos compor essas forças e uni-las, e de denúncia e mobilização, que são aí, acho que, os únicos espaços capazes de fazer frente a esse pacote de maldades que é, que são as ações normativas desse governo que vem se solidificando. Pensando que não é um movimento que iniciou só com esse processo de substituição de governo. É uma tendência, de fato, das condições objetivas da acumulação hoje, do acirramento e do aceleramento, inclusive, da própria crise, e de que é isso. Estamos buscando resolver algumas problemáticas com mais veneno, e acelerando mais o processo, intensificando todo esse processo de radicalização mesmo das contradições desse sistema. Acho que, de forma geral, era isso. Ficam esses apontamentos. Acho que foi um dia importante de reflexão, de construção, de entendimentos, de debate. Espero que possamos ter mais deles, e espero que esses debates possam também estar nos nossos espaços de trabalho. Que, retornando agora, esse conteúdo, e aí foi destacado já de manhã, o GT, ele saiu do Congresso catarinense, foi montado, ele funcionou, tem publicações hoje relacionadas a ele, que estão lá no site do CRES, como boletins eletrônicos, tem publicações que vão sair no jornal também, então, é importante que esse conteúdo circule, que possamos discuti-lo com os nossos colegas assistentes sociais, com os nossos colegas de outras categorias, e também com os nossos usuários. Caso contrário, a gente vai, de fato, apenas dar conta da demanda institucional, dessa heteronomia do que nos exige o Estado, e não conseguimos ampliar o escopo das nossas ações. Acho que, a princípio, era isso. Agradeço também a todos e todas por dedicarem esse dia, por estarem aqui conosco debatendo, construindo, e espero que possamos continuar, estamos à disposição para que outras iniciativas também apareçam, de auto-organização também, e gostaríamos de reforçar o convite a que todos componham os no CRES e estejam nesses debates que viemos tentando encampar com a categoria. Muito obrigado. Uma ótima tarde, Rosana, você vai fazer o encerramento oficial agora. Na verdade, a idade vai chegando e a gente vai se complicando. Eu atropelei um pouco o encerramento, Samuel, acabei adiantando um pouco, mas eu quero agradecer, então, novamente, a presença de todos, em especial aos nossos queridos colegas da UFES, que vieram aqui voluntariamente prestar essa nossa contribuição, trazendo o seu conhecimento para que a gente compartilhe nos seus locais de trabalho. E também eu queria só antes, eu lembrei de um informe muito importante que eu preciso passar para vocês. reinterando o que a Dolores colocou no início da manhã, para quem não esteve de manhã, nós vamos fazer aqui uma roda de conversa amanhã, a partir das 14 horas, é isso, não é, Dolores? A partir das 14 horas, até no máximo umas 17, 17h30, lá no CRES, no auditório do CRES, é uma roda de conversa sobre pessoa em situação de rua, quem vai ser a facilitadora é a professora Rosana Sarmento, e a gente convida todos a participarem. Na sexta-feira, nós vamos ter uma reunião também com os coordenadores dos NUCRES, e também, em seguida, nós vamos ter uma roda de conversa sobre a mídia democrática, que nós estamos pedindo que vocês divulguem, vai ser uma roda de conversa muito importante, porque é isso que nós estamos falando aqui, nós vamos estar também colocando em nível de debate de como passar as informações para fora, sem essa mídia formal, vai haver um debate bem interessante sobre as mídias democráticas, enfim, importante a presença da categoria, porque é um tema que a gente quase não discute na profissão, e é muito importante. O outro informe para encerrar, nós vamos ter o EMPES, o Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, que vai ser lá em Ribeirão Preto, vai começar agora no dia 5, e no dia 5, vai haver um lançamento de um livro da região, da ABEPES, região Sul 1, que congrega os três CRES, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e o CRES Santa Catarina participou da elaboração de um capítulo desse livro. Então, esse livro vai ser lançado no EMPES, nós vamos ter um capítulo com a história, com o registro histórico da trajetória da Comissão de Articulação e Formação aqui de Santa Catarina. Então, é inédito, nós nunca fizemos esse tipo de registro, então, é bem importante que vocês possam depois acessar lá no link da ABEPES, que provavelmente o livro vai estar disponível, esse livro vai ser encaminhado para todas as entidades e todas as universidades públicas, vai ser socializado também. Então, é isso, nós agradecemos, e vamos fazer novos eventos aí, não sei, ainda na nossa gestão, espero que sim, já fica a indicação para a próxima gestão dar continuidade a esses debates de fortalecimento da categoria. Muito obrigada. 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 Obrigada.